A CIDADE NO BRASIL E é nessa atmosfera nebulosa que eu me pergunto o motivo disso tudo. A resposta chega com um sussurro pelas janelas. Não passamos de dançarinos nesse grande palé que é o universo. E a única coisa que importa... é continuar dançando. Porque não existe vida sem movimento.